O segundo melhor alimento do mundo chama-se fibra da maçã, ou fibra, ou tirosina. A tirosina é uma substância, é um aminoácido que o corpo não produz. E ela é responsável por dar energia no corpo. Ela produz a dopamina todas as vezes que você dormir a noite toda e acordar cansado ou cansada, faltou zinco e faltou dopamina. Qual o problema da dopamina? Ela está relacionada ao vício, sexo, drogas. Por isso que o cara tem que usar mais. O que eu vou ensinar agora vai resolver o teu problema com o cansaço mental. Vai resolver. Posso falar pausadamente? Pega uma maçã? Não. Vou ensinar uma mistura mais forte. Pode falar pausadamente. Você vai pegar 100 gramas de germe de trigo. Está anotando? 100 gramas de gergelim. Anota aí. 100 gramas de farinha. Isso é muito certo. De aveia. Usa direitinho. Você vai pegar fibra da maçã. Como é que pega fibra da maçã? Tem tudo para vender em loja de produtos naturais. Tudo. Tudo para vender. Você vai colocar uma mistura toda. Misturou tudo direitinho. O que você vai fazer? Colocar em um pote. Duas colheres por dia. Coloca em um suco. Pode fazer até picolé. Um suco bem saboroso. Dóça com mel. Não tem problema nenhum. De quatro a cinco dias o teu ânimo volta. É dopamina pura. Tua mente... Por quê? Porque é um energético que é produzido pelo corpo. Quando eu... Quando eu... Quando eu... Quando eu...